Tão dizendo que sou muito novo Eu não tenho idade pra você Não vão dar em pobre pra esse povo É gente que não tem o que fazer Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você quem me ensinou É um novinho e a coroa experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É um novinho e a coroa experiente Botando quente É um novinho e a coroa experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É um novinho e a coroa experiente Botando quente Tão dizendo que sou muito novo Eu não tenho idade pra você Não vão dar em pobre pra esse povo É gente que não tem o que fazer Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você quem me ensinou É um novinho e a coroa experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É um novinho e a coroa experiente Botando quente É um novinho e a coroa experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É um novinho e a coroa experiente Botando quente Atende aí bebê Te amo meu papegia Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bar Só de tênis nos pés Ela tem um brilho Brilha mais que diamante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar em uma caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar em uma caixinha Música Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bar Só de tênis nos pés Ela tem um brilho, brilha máscara de amante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar em uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar em uma caixinha Júnior Alves Essa é pra tocar nos paredões História e sua música.com O melhor do repertório Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu 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 Agora é tudo meu Seu coração faz tanto Agora ela só bate com o bumbum Seu coração faz tanto Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum A outra é Agora ela só bate com o bumbum, hein filha Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu 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 Agora é tudo meu Seu coração faz tanto Agora ela só bate com o bumbum Seu coração faz tanto Agora ela só bate com o bumbum 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 Aô, bumbum doido Junho Alves Tocando aos corações Era pra ser uma noite especial Eu investi até meu último real Pro nosso aniversário de namoro Comprei aquele seu vestido preferido Pra mim não tinha preço ver o seu sorriso O seu sorriso No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Naquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo demais No melhor restaurante reservei a mesa No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Naquele motel Naquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo demais Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de mim Tá espalhando por aí Meu nome na sua boca Meu nome na sua boca anda bem docinho Vai! E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 Eu tô mal Que eu tô sal Realmente a to действительно Muito tenha medo De você, o que eu já fiz foi te esquecer Não aceitou o nosso fim, tá desesperada falando de mim Tá espalhando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você O que eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você O que eu já fiz foi te esquecer Isso não é amor É o que eu fiz, hein? Não deve ser doença Vai! Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer E o long neck, long neck, uma hora a gente esquece E se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar E o long neck, long neck Uma hora a gente esquece E se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Vai ser rabo de galo, conhaque, sei lá Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer E o long neck, long neck, uma hora a gente esquece E se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar E o long neck, long neck, uma hora a gente esquece E se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar E o long neck, long neck Uma hora a gente esquece E se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar E o long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Passe rabo de galo, punha que sei lá Se não esquecer vou apelar Pra as bebidas quentes desse bar Passe rabo de galo, punha que sei lá Primeiro eu vou pegar na sua mão Se pá, pode rolar até um beijinho Depois a gente vai pra casa Vai que junta, a gente embala Até cê me dá carinho Eu não vou te machucar Mas posso te fazer pirar De amor, de amor, de amor O nó está tipo assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim Primeiro eu vou pegar na sua mão Se pá, pode rolar até um beijinho Se pá, pode rolar até um beijinho Depois a gente vai pra casa Vai que junta, a gente embala Até cê me dá carinho Eu não vou te machucar Mas posso te fazer pirar De amor, de amor, de amor O nó está tipo assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim Aô meu parceiro Gustavo Lelo Olha só que é um moleque capaz de fazer o coração de um homem Tô sofrendo parceiro Ei amigo, olha só o que aconteceu comigo Tô aqui jogado feito lixo Ela conseguiu destruir a minha vida Mas que vida é parceiro Olha só pra mim a situação Ela acabou com o meu coração Agora estou sem rumo, estou jogada a estraça Na cachaça, eu preciso tanto conversa E só você pode me escutar Tô vendo aí, você não dá nada bem Fica sabendo que ela não dá também Fica tranquilo, ela não tem outro homem Só fala seu nome Se você ama, ela te ama também E não consegue ficar com mais ninguém Me procurou, me pediu pra falar Que está indo embora Agora, agora Corre atrás se não quiser perder Essa mulher louca por você Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro, Júlio Alves Que motão é esse, meu véi? Estourou, papai Bota o menino E vai, amigo Pare aquele avião Fala pra sua paixão E não consegue mais viver sem ela Sem ela E meu parceiro Leve um buquê de flores Declare todo o seu amor Pra ser feliz Pra ser feliz Você precisa ter Eu vou, meu amigo Parar aquele avião Falar pra minha paixão Que eu não consigo mais viver Sem ela Sem ela Eu vou, meu parceiro Levar um buquê de flores Declarar todo o meu amor Pra ser feliz Eu só preciso dela Meu amigo Júlio Alves Fala, meu parceiro Gustavo Melo Mulher assim mesmo, cara Eu queria ter várias Mas é complicado Eu também, meu amigo Mas você sabe Que eu sou apaixonado Por essa mulher Então vai, companheiro Atende aí, bebê Que eu estou no estado decadente Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Eu tô quase pirando Bate o desespero Empilhando garrafas Passa o tempo Só você não passa O estado decadente É que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente é que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A outra se mata A outra, hein Cachaça não mata não Mas saudade sim, menino Passa e vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Eu tô quase pirando Bate o desespero Empilhando garrafas Passa o tempo Só você não passa O estado decadente é que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente é que eu tô A tristeza decadente é que eu tô A tristeza decora essa casa Júnior Alves Se errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei, parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Por favor, some Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Por favor, some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Ui, vai vir a tchau Se vai vir a não Se errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Por favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Por favor, some Não me chame pelo nome Mas se for pra brincar Obrigado.